Amém a nossa querida irmã Tayane, que louvou com a sua bela voz, que o Eterno continue abençoando a sua vida, minha querida. Amém? Nesse momento, eu gostaria que todos ficassem de pé, vamos estar orando agora, encerrando, esse momento da mensagem, né, para que o Eterno possa cauterizar essa palavra na nossa mente. Se você tem o intuito de receber a oração por imposição de mãos com os consagrados, esse é o momento também. Logo após, nós vamos estar falando aqui dos 100 dias de oração, mas eu queria destacar muito essa oração agora. Para que o Senhor nos mostre o viver em equilíbrio, a ponderação, que o Espírito Santo de Deus possa nos servir de fine, nos servir de molde, que nós possamos estar mais alocados a Cristo do que ao mundo, que nós possamos tomar mais forma de Cristo e viver os padrões da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Vamos estar orando então? Amantíssimo Deus, Eterno Pai. Senhor, nós ouvimos a sua palavra, meu Pai. A sua mensagem, na qual o Senhor deu a ciência da necessidade do seu povo, da minha vida e da vida da sua igreja, meu Pai. Senhor, muitas foram as palavras aqui ditas, Senhor, os ensinamentos aqui ditos, ó meu Pai. Para que nós nos tornamos, meu Pai, cada dia mais aperfeiçoados para...